E aí E aí E aí E aí E aí O que você sabe dessa época, Oliminha? Mas tinha um CSGO Lounge, que era um site de troca de vídeo. Então você virar e falar, meu rei, tô tendo uma headline com uma Zimov e uma faquinha aí. Será que a gente não faz um jogo nessa carambite? Só nada, tá ligado? Nossa senhora, main trades, velho. Será que o Nip sabe de algo? Tipo, o Nip, ele tem cartas na manga, velho? Eu não tinha pensado nesse ângulo de vista, tá ligado? Sim, mano, mas ué, por que que a Flashpoint ia abrir as pernas pro Nip? É verdade, mano. Caralho, tipo, ou é isso, ou eu vou jogar no ventilador e você sabe o quê? Opa, que isso? JNT? JNT. Três kills num round de tudo. Agora, entra nesse rolê que, mano, sinceramente, isso aí pra mim só mostra que, velho, até certo ponto, velho, as coisas não mudaram tanto de antigamente, não, velho. Não. Não mudaram tanto. Mudaram, mudaram, mas não mudou tanto. Não entanto. Mas depois virou um arrasto, velho, virou um arrasto. Eu vou explicar, deixa esse round. Yel e Tchela aqui podendo chegar no 8x7. Hum, é só o Tchelo, velho. Tchelo. Tchelo. Nossa, JNT, né? Pulando. O Tchelo, ele tá meio que virando a estrela clara do MIBR, né? Ah, ele já é, velho. Ele não tá nem virando todo mundo, em todas as entrevistas. O próprio Yel, quando dá as entrevistas e o pessoal pergunta do Tchelo, ele fala, olha o Star Player, olha o Star Player. Olha o Voltão, olha o Voltão. Ele não pegou a visão que o cara tinha passado. Nossa, o Chaco vai tomar banho de água fria nesse round aqui, hein? Olha só. Banho de água fria. Cara, ô. Eco seco, mano. Mas no futebol você fica falando, ó, olha a linha de impedimento. Sai do impedimento. Ô, rola. Tá deixando o cara ali. Então, e no CS você fica, velho. Mas de certa forma eu entendo liminha, tá ligado? Porque os caras treinam entre eles, jogam entre eles. A distância. É, a distância. O que o Lombro de Moscou é 3 mil quilômetros. Então, olha, presente, presente. É entre Porto Alegre e, sei lá, Salvador. Presente. Separa o Brasil. Dá duas vagas pra norte do Brasil e duas pro sul. Olha aí. Calma, mas aí que tá. Mas esse rolê aí... Aqui acabou. Eu te digo que a geografia não é tudo. Um MBR, zero Chaco. Linguagem dinâmica da linguagem dinâmica, então. Device falou, vamos mudar o server. Vamos mudar o server. Vamos mudar o server. Vamos mudar o server. Aí o anônimo fala, tá bom. Aí eles falam, tô com 30, 40 de loss aqui, velho. O bagulho tá louco. Na verdade, é o chat. Mas é o chat dos jogadores. Ah, isso é. Foi o jogador que falou, que saber a gente amassa esses caras lagados aí, velho. Ah! Foi esse cara. A culpa é desse cara. Do Nip, provavelmente. Quem foi o jogador do Nip que falou isso? Eu não sei. Mas foi alguém do Nip. Um do Zico do Nip falou, que isso, galera? Que te arrebenta esses nilba aí. O que é isso? O SHZ, velho. Tem kit. Não, mas vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar hoje. Não tem a música aqui começando. Não, tá nem começando. Não toca música no feed. Toca? Toca não. Não, o que o Liminha falou já existe, velho. O DJ de campeonato é trem, Liminha. É trem. Hum, aí o Yel ficou muito fora de posição, velho. Cara, até o momento aí a Shark amassando. Olha o botão humano. Ó a Blue Horde aí. Agora que eu vi, é bonita essa skin aí. É bonita. Mas eu acho a vermelha um pouquinho mais. Qual a sua cor favorita agora? Não, e ainda tem, tá ligado? Que isso, Yel? O mapa, ele tá, ele é mais CT, né? A Shark, ela conseguiu fazer um início bom. De repente, o MBR começou a encaixar a round. E aí, agora a ideia do MBR é com os que chegar em 10, velho. É chegar em 10. Velho, por que não? Tá ligado, velho? Por que não? Não é? Que nem fizeram com a Dust. Dois. Eu acho, velho. Do tipo assim, vocês sabem que existe uma teoria, né? Que pra melhorar algo, você pode melhorar ou você pode piorar. Os dois efeitos são iguais, cara. É um... Saca? Eu falei isso pra ele, Gal. Eu falei isso também pro grande amigo Tico. E aí, Mika, grande batatinha, atira muito correndo. Só que aí vem a página 2, Michel. Ele não quer jogar skill, velho. Se o Valorante não tivesse skill, skill... Não tem, não. Como não tem, tá ligado? Não tem, pra ligar o Valorante. Vocês podem morrer e morrer de novo. Pode morcar, pode morcar. Ó a comunicação. Ok, corredor. Passou, passou, passou. 3, 3, 3, entrou. 3, entrou, 3, entrou, entrou. Passou, passou. Que isso? Poguei uma, poguei uma. 3x1. 3x1. Astralis, Astralis. Achou. Olha aí o Astralis aí, ó. Tá? Voltos, vivo? Cuidado no meio, cuidado no meio. Tô olhando no meio, tô olhando no meio. Vira a base. Tá na frente, tá na frente. É, osso, né, velho? Você querer falar que uma coisa é correta no CS, você falar Astralis, né, velho? Tem que não ver eu errar, né? É. Tá vendo, Michel? Todas as vezes que a gente jogou aqui na Valorant, no CS, eu sempre tava falando, caralho, minha, joga de massa, que coisa boa. Mas eu nunca nem vi a sua tela. Você faz-se, ele vem, ele vem, ó. Ele vem. Ó. Na cara? E ele não tem feito boas apresentações contra os gringos, Bumbla, Michel. O Boltz é muito mais no meio do que o Bumbla. Não, tudo bem, velho. Tudo bem, eu concordo. Mas, saca? Olha ele aí. Olha aí. Olha aí. Zico. Correu. Hum, Lucão, sim. Cara, os adaptos... É, ele foi. E que isso? E que isso? Aí, acabou. Ô, meu roco. Forte, né? Ó lá. O cameramen já não deixou nele. Hum, hum. Silve. Nossa. Nossa, ele não teve... Nossa. Acabou. Acabou. Ou não. Oito segundos. Hum. Vamos... Aí, Astralis, eles já estão falando Astralis. Zevice. Eita. Mano, o Exit não confiou na própria marotada, velho. Você abriu pra... Eu acho que não, mano. O que você precisa fazer? Depois, um dia, eu vou querer conversar sobre isso, velho. Hum. Ó, só escutou. Eu acho que... Opa. Zevice. Hum, Zevice. Aí, você hesitou na frente de Zevice, velho. Ó. E ele... Eu acho que você tem que... Que isso, Tchelo? Olha o Boltz, mano. O MBR é main... É? É... É forçado. Olha isso agora, ó. Sim, mano. Acai Galil com o Thomas e a B9. Lembra que eu falei que tem uns que... Que é o negócio do dinheiro lá? Que o Liminha falou de forma difícil, mas eu entendi. Como esse dinheiro vai? E, ó. Ué, vai beitar mesmo? Ué, o... Ué. É muito handicap. Aí, o aluno que tirava 10, 10, 9 e 0 não passava de ano. E o cara que tirava 0, 0, 0 e 10 passava. Eu falava... Cara. Mais uma vez, existe contra Zevice. Existe, velho. Existe. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Nooo... Nooo... Nossa. Que isso, Zevice. Zevice. Zevice tinha que ter acertado esse tiro, hein? Olha, o Exit tá zoado. Mas, Gal, pra mim, esse 2x2 é TR. É TR? Esse 2x2 é TR. Ainda mais que o Zevice tá de AW. Não vai fazer tanta diferença à vida. Tá na mão do Boltalha, velho. É essa aqui, ó. Olha que canalha esse o Boltz. Olha que canalha. Nossa, velho. Que covardia, velho. Olha aí. Covarde o pixel do Boltz, velho. Mano. Tá certo, velho? Olha lá. Esse negócio de, tipo, de não rolar o treino, ele é... Ele é uma parada interessante. Porque, beleza, você às vezes não quer mostrar a sua força. Mas, às vezes, você não quer mostrar a sua fraqueza, né, mano? Porque, tipo, assim, às vezes, o Mi BR podia tá uma merda. Ou o time de vocês, o G3X, o GC, podia tá uma merda. Mas, só de não treinar, meio que, tipo assim, não deixa os caras achar que tá uma merda. E aí, já meio que criou um champ psicológico. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. Rolava muito por isso também. É, 7x8, velho. O Mi BR conseguiu achar o sétimo ponto aí, ó. Isso é estranho. Hum, essa posição lá é dura, cara. É, então. Lucãoz, velho. O Lucãoz, eu alertei os senhores, velho. O Lucãoz, ele tá querendo, velho. Ele tá querendo, velho. Ele já avisou que é B e tem três na B. Tem três lá. Ué, travou, travou. O Punk travou. Ué. Os dois tão zoados. Não. Ele escutou o cara do Reload. Ele escutou. Ele sabe que tem o cara no escuro. Ele sabe dos dois, pá. Que isso? E eu? Rematch. E eu? Você faz... Muito forte, velho. Eu tô falando que o jogo é muito parecido com o do KN, mano. Que loucura, velho. Olha o Exit. Eita, olha a famazinha cantando. Famas voltou pro meta, viu? Ó, lá vem. Hum, que isso? Ah, olha como a SM4 é gostosa, cara. Não dá, não, velho. É muito poder. Um, um, velho. Mano, é muito poder esse SM4, cara. Meu amigo, 15x13 pode acabar a qualquer momento. Como disse o Liminha, são dois CBCS Championship Points para o Made in Brasil. O Boltalha tá com o M4 normal, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E acabou. E acabou. O Mi BR é o campeão. Não, o CBCS Elite League, pá. E aí E aí E aí